Tchau, tchau. Não, de tempo... Ele todo foi tão difícil do que retiro. Elas, ele se você... O eu? O que é? Entendi? Barpreende-tearho no planeta queguei. colored neguitos você! A moto era em vestido photinho. Você sabe aqui!? Está vendo? Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso é muito complicado. A gente interacts com essa pessoa. Foiquirei o que é o seu pai? Eu não sei! Não, eu não sei. A gente só minha cara mais esposa dele, mas nós estamos assim assim. Isso é mesmo, a gente não tem amigos. Ah, não. A gente agora tem uma pessoa que se eles querem ver naInstagram. E aqui na mesa da sala da classe de ptú. Naca da classe da classe! Nossa das fracas? É o que eu estou vendo isso aí. Certo. Eu vou mostrar uma pergunta. Um teste de scan. Vou colocar isso. Ele está funcionando. Estou fazendo isso. Olha isso! Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O cara é muito bom! E esse treo do exorcismo é É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu tô aqui. Mas o cara, o cara é o que? Como você tem que eu... Um, assim, ele tem muito pesado? É, eu acho... Então, é isso aí. Não é? Isso aí, não é? Não é que eu não tenho ideia. Mas eu não tenho ideia de cara. É, então... Eu não tenho ideia de cara. Tem gente que sabe por você. Quem tem esse cara? Não tem gente. É isso aí. Eu acho que você fez isso aí. É? Eu não tenho medo. Eu tenho medo de cara. Eu não tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de cara. A hospitality... Na verdadeira você tem mais uma pessoa que você aceita em joie reunido, então... ... Ele disse que... Você vai ser bem? Você tem um eu caí? Deja Sarah, mas... ... ... ... Não é? ... ... ... Já, não é? ... Em omu? No, queviu de Sarah. Sarah e Weugff... Lalo tem o sautônmo? Ah, mas não é? Não, não, nós 둘es apenas o senhoras afiradas. Não, não, eles nem ontem. Então, quem tem que eu teio que você tá? Sarah é você que eu que teio que eu? Já agora, você será que eu, você que você é. Problemas. Sarah, você pode eu... Ano? Não eu, 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 não preciso? Tô! Sarah é o seu homem. Ah, não... Eu tenho um olhar para o olho, mas... Mas eu tenho um olhar para o maior um grande amigo que vai ser. Oi, eu tenho um olhar para o olho. Então, você tem um olhar para o olho? Ah, eu tenho um olhar para você. Eu tenho um olhar para você, você tem um desenho. Eu tenho um olhar para você. Você tem um olhar para você? O que você acha que estou fazendo? Ava... Mova... Se você não tinha estaiado? Se você não tinha estaiado? Ah... Ah... Se você não tinha estaiado? Se você não tem estaiado? Mas eu não... Ava de mim! É verdade! Não é certo! É tudo bem! A gente pega um pouco de nome. Então, eles são muito preocupados. Então eu vejo quando os dois. Eu vejo que as pessoas que têm um grande pose. Isso é um pouco. E então eu vou ler a gente. Me, han, il, ele, 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 ele. Duas, você tem o segundo. Dezégui é? Dezégui! Dezégui? Dezégui é um o que você tem? Que coisa é o que você tem? Mas, 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 não é o que você tem. O? Saibog? 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 Mas eu sou o que você está em Saibog. O que? Eu sou o que? O que? O que? Eu sou a pessoa que tem como que tem. Eu sou o que tem que ver. Mas eu vejo que tem que ver. Saibog que não tem que ver. Mãnboquinha. 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 É uma coisa que eu sou queimente. O que é o que acontece? É o que tem? Dimôquinha. Quem é quem é quem? O senhor? Abaça a cara? A questão de palavra que ele fala. Por favor, por favor. Não dá pra ver o senhor! Não dá pra ver se. Não dá pra ver se. Não dá pra ver se. Aí é uma coisa que se tornar pra ver se vai ser aqui. Sua no senhor. Você se vê o senhor? Ah, se você tem esse o senhor? Pode ver se tudo isso aí. Não dá pra ver se? Agora temos umaquiagem do senhor. O senhor tem um cara que prova com quem as pessoas encontrar a gente que vêコミュ... Bom dia também. tem uma coisa que não vem, então não veja mais e não veja o próximo. Então vamos para o SEMI. SEMI, MAGIC CUB. Vamos lá. O que é o que é? IS. IS. O SEMI. E. MIGIC CUB. A RIME. A RIME. A RIME. A RIME. STOIC. A RIME. O NEME. A RIME. A RIME. A RIME. U.S. É bem. A RIME. A RIME. A RIME. A RIME. Ei, estou em não. Eu sou um pouco atrerio com um pouco. não é tolustador. Não, não. desculpe, desculpe. A questão é outra. A pessoa que é só um yêuista, que é amigo. Não! Eu estou em não, porque eu não vou mostrar... Eu não vou dizer... Eu não vou dizer um... E o único em utilidade é a perdação de nascimento para nós. Nasmar eu quero entender a forma de saber se pode saber se pode entender. Ou se eu ler xD podemos saber se pode saber se pode saber se pode? Mas eu quero saber se é que eu estou dizendo! Eu sei... A 2002, a World Cup será 16 anos depois. Olha o ano a World Cup, a 16 anos, é a empresa... A SABY, ANDA!!! Então... É... Proveio! Sim! Sim, sim! Sim, sim, sim. Sim, sim! Exda! Seja! A gente não diz nada. A gente diz que o que ta pra ficar é o quê? Pô? Não diz nada. Não diz nada. O que? A gente diz como se ele sente onde cara lhe diz a cara. Nessas como se ele diz a cara de cuidado, mundo ou num só? Pô! Bem, não diz nada, não diz nada. Pois o que o que é? O que é o que está que é muito importante para fazer um caso? E aí quem é que está a forma que está em caso de quem seja quem. A forma de quem se avisa. Não é o que é a questão? Então, se a gente tem que escolher a gente foi não foi alguma coisa que não foi? Ah! Se a gente tem que escolher a gente foi e se eu não gostei. Ah! 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 É uma coisa que eu faço! Então, Nho, Sim. O que é que foi? A PENHA é o que? Não, não. A PENHA é que não era. Não, não. Não, o que é que foi que foi que foi. O que foi que foi que foi que foi que foi? Eu acho que não era isso. Oi! Não, quem é o senhor, que a pessoa é... Agora? Vê que você! O que você quer saber? Não? Uma coisa que você quer saberезer senhoras e alasukas são isso. De oportunidade. Entra a voz da. E 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 a voz da. Nan Hê Sa Na Ya 그러니까 정보를 유출하는 건 바로 산학생 Ego Ong 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 Se você está na verdade? Se você está na verdade? Não... O quê? Olha aí, se você está na verdade de um português? A português? Ah, dia em que o que eu estou na verdadeirão. Assim, o seu português, o meu português, o meu português... Ah, então? Eu não tenho a português? A português, 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 o português... É mas tudo mais importante, é uma pessoa que não jogou. Você tem um cara que te ensina. Ah, mas eu não sei que eu estou dizendo que te interrompeu, mas o teu nome, a sua mãe e a sua mãe, a sua mãe e a sua mãe, a sua mãe e a sua mãe e a sua mãe. Ah, não sei se... Ele já teve um cara de nas mãos e eu te mostrei. Ah, ah! Ah, ah, ah. Não, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vou ligar para que contemple o seu agosto de emprego. Verso o seu agosto de emprego. Depos na sua busca. Obrigada. Quanto é, eu fico em uma situação. É um encontro de emprego de emprego. Primeiro, a junta de emprego de emprego. Também o encontro de emprego de emprego de emprego. Vimenta na minha cidade Ai que Deus vai se dar isso E aí, mas também nos comentários A gente tem que eu nenhum cur dado Para você mesmo, ouvir a caridade O que você quer dizer que Opa, tem que eu vou ver tem que... Sim, você pergunta... É uma coisa curiosa, no time one's? É uma coisa curiosa E daí você é uma coisa curiosa E aí você dá para você É uma coisa maior Então eu vou te dar ação aqui! Aqui, vamos! ...entou viver! ...seus lábmãs. ...como que tem você? ...como que? ...como que faça! 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 ...como que faça com você! Eu também tenho um problema. Deja mais, ainda não é possível. Não é possível ter uma forma de gênero. Bem, vocês têm um bom trabalho. Vamos dar 20 milhões de gênero. Vou adivar a sua família. Vamos! 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 Móngmóngi 친구, né? E aí, eles estão lá embaixo. Os 20 milhões de milionistas. Obrigado! Muito bom, né? E aí, vamos para o próximo vídeo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.